DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique DJ Henrique de Ferraz Comprou uma moto pra pegar várias delas Henrique de Ferraz Comprou uma moto pra pegar várias delas No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pega uma bebeca O Henrique passou bolado Com duas puta na garupa O Henrique passou bolado Com duas puta na garupa Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Veio duas queimadas brisadas pedindo pra subir na garupa Veio duas queimadas brisadas pedindo pra subir na garupa Linda, sai louca! Pega ela! Vai, queimadas, sai pra lá que eu gosto de ser testica Então vai, queimadas, sai pra lá que eu gosto de ser testica Vai, queimadas, sai pra lá que eu gosto de ser testica Vai, queimadas, sai pra lá que eu gosto de ser testica DJ Rick DJ Rick E aí E aí E aí E aí